Como pode ser tão cruel, Tereza? O Arthur adora crianças, mas os únicos filhos que ele vai ter vão ser comigo. Sai daqui! Vai embora daqui, Tereza! Sai daqui! Para de perseguir o Arthur. Vê se entende que ele não te ama. Ainda mais, você tá muito velha pra ter filhos. Tereza! Tereza, o que você está fazendo aqui na empresa do meu pai? Isso é assunto meu e eu não tenho por que te dar explicações. É uma pena você não ter chegado antes, porque você ficaria sabendo das férias maravilhosas que eu vou tirar no litoral com o Paulo. Eu já disse que você pode ficar com o Paulo. Agora eu tô interessada em alguém muito melhor. Ah, é claro. O office boy do meu pai. E, aliás, é a segunda vez que você entra na empresa do meu pai. E eu não sei o que você quer aqui, Tereza, mas eu vou falar do tipo de jeitinha que você é. Aida, manda um beijo pro seu namorado e pra dona Genoveva. Ah, e fala pro Paulo pra não ficar rastejando. Ontem ele bancou o palhaço quando foi me procurar lá na minha casa. Mas enfim, pode ficar com as minhas sobras.